As vezes me pego pensando, como minha vida é viagem Perdido nesse mundo louco, eu só me encontrei quando segui o baile Ela acha que eu tô sofrendo, alguém avisa pra ela Não tenho saudade de tu, tenho saudade dos baile da serra Postura cara fechada, nós não rende pra ninguém De pentão anda pitado, nós tem troca até fazém Na pinta, vulgo sem dona, pelas nem querer refém Bloco do serrão, tropa do mortem Os bandido mau que trata as pepeca bem Bloco do serrão, tropa do mortem Bloco do serrão, tropa do mortem Os bandido mau que trata as pepeca bem Os bandido mau O pentão tá a mostra chamando a atenção da Arnei Postura do trajado, nós não rende pra ninguém Da danada e o queridão que vai te fazer bem Bloco do serrão, tropa do mortem Bloco do serrão, tropa do mortem Vai, bloco do serrão WS da igrejinha, o DL ele tá também Bloco do serrão, tropa do mortem Bloco do serrão, tropa do mortem Os bandido mau Ha, ha, ha A CIDADE NO BRASIL